Como desamassar o carro? Essas peças aqui eu peguei de aquelas aquelas rodanas aqueles negócio de fio Energiza me deu, o rapaz de Energiza me deu um um carretel daquele e desmontei ele, peguei essas peças aqui e vão ajudar a desamassar o carro bom, vamos aqui quero aqui fazer o seguinte quero aqui ver mostrar aqui temos uma amassadura aqui de mais ou menos um centímetro um centímetro o sol está muito quente mas dá para ver justamente aqui quase um centímetro essa amassadura aqui oh irmã está mais ou menos um centímetro está amassada chega a nove milímetros amassadura vamos aqui usar o aparelho com cola quente bem galera já mostrei esse aparelhozinho aqui é uma lixadeirazinha manual a gente tem que ter para lixar as coisas não pode lixar automático nem com furadeira com lixa tem que ser você vai tentando aqui e você olha por baixo se está bem lisinha já retinha então vai estar legal para colocar a cola e colocar no carro então vamos lá e Deus abençoe já estamos aqui no carro na amassadura uma estradazinha então aqui está amassado a pessoa amassou com a moto aqui o motoqueiro bateu e amassou eu já mostrei ele tem exatamente aqui um centímetro de amassadura não chega a ser um centímetro vou mostrar aqui com uma trena legal ter uma trenazinha para você mostrar as pessoas e olha gente amassadura é aqui eu tenho ali um centímetro exatamente digo nove milímetros nove milímetros então vamos lá então vamos tentar agora vamos tentar agora colocar a cola na peça colar no carro e vamos agir então gente comprei essa pistola por R$29,90 lá no macro vamos testar as duas pistola mini pistola de cola quente e essa aqui é a maior maiorzinha pistola para aplicar cola quente vamos abrir logo essa maior comprei também ela vem uns pedacinhos também dois pedacinhos vamos abrir é rapidinho aqui galera eu comprei novo para testar eu já tenho uma encomenda de quatro peças dessa desse aparelho para desamassar eu vou dar um presente pela internet já coloquei aqui já coloquei aqui a cola vou ligar a extensão um momento bem galera aqui é um teste elétrico então você vê que já temos corrente temos corrente na extensão então a extensão está ligada então vamos aqui ligar o aparelho da cola quente ok vamos ligar aqui segurança galera era para eu estar com uma luva aqui mas não não estou toca lá aqui no carro mesmo aqui é segura coloquei no carro aqui então deixa eu ver aqui colocar aqui a mão não sei o sol está tão forte vamos lá galera colocar agora aqui tem prensa aqui agora aqui a cola começou a derreter então veja aí galera colamos vamos ver se bom agora colocamos e roscamos o aparelho isso aqui é invenção nunca vi isso no Brasil que é invenção de Normando Gonçalves o canal faz tudo na casa vamos ver se a galera já veio olha você vê que tem só um pontinho aqui agora só um pontinho pequeno aqui então graças a Deus gente dá para perceber que aquela amassadura que ela era mais ou menos nesse ângulo aqui ficou um ângulo pequeno vamos colocar agora nesse ângulo pequeno nesse caso eu precisaria foi tão forte foi tão forte a puxadura que essa peça ela vem assim vou ter que encher de cola totalmente aqui agora encher de cola todinho a peça e deixar secar nunca aconteceu isso a puxadinha foi tão boa olha aqui gente foi tão legal que o carro está quase desamassado tem muito pouco ali ok vou desligar vou ajeitar aqui na sombra ali agora encher de cola aqui a peça não coloco demais para poder a peça aqui fazer aquela puxadinha aqui eu ok não pode colocar demais só isso aqui depois dá uma lixadinha para depois voltarmos a trabalhar novamente ok tem galera 90% da amassadura vou aqui botar cola aqui olha ele como é ele botando cola aqui na peça bota e cola sem pena essa cola ela se frega na hora cola quente você procura aqui a batida está no meio dela essa cola ela é fácil de sair também é fácil ou sai com o soprador térmico tem que ter o soprador térmico quando ela fica quando ela fica difícil de sair a gente tem que ligar o soprador térmico um pouquinho com a bicicleta ela derrete o soprador térmico tem que comprar mas vai puxar pouco vai utilizar pouca coisa aqui a puxada é pouquinha mas duas puxadinhas o 3 esse negócio é de quem normalmente esse negócio é de bicicleta olha aqui ela sai dá um pouquinho ainda tem que puxar duas ou três vezes é é é um pouquinho uma puxada ela fica no ver é duas ou três puxadas vamos aí galera colocar aqui mais botei mais cola ela está secando esperar cinco minutinhos aí o sol está muito quente olha amassadura está daqui até lá aqui até aqui assim dê a puxadinha é forte ó gente é o teu eu tenho aqui embaixo e aqui em cima aqui no meio foi bom aqui embaixo tem um pouquinho aqui embaixo e aqui em cima vamos lá melhorou graças a Deus aí ó o polimento sai depois disso aí então gente então gente aqui ó um pouquinho aqui e um pouquinho lá em cima agora então está melhorando e aí e aí Tá puxadinha aqui embaixo Deveria fazer um aparelho, comprar uma menorzinha né, depois Mas vamos tentar fazer isso aqui daqui Eu tô muito satisfeito com o que desamassou ali Depois de dar o polimento vai ficar melhor Essa peça é um pouco maior Tem que ter a pequena, a média e essa grande aqui Então depois eu vou comprar uma peça dessa menor Pra gente colocar na... Aqui desamassou muito Então graças a Deus né Deixar secar um pouquinho Vê que tá firme aí né Meu aparelhozinho realmente funciona Graças a Deus Então o sol tá quente gente Tá bem firme aqui ó Vamos dar aquela puxadinha pequena agora Uma puxadinha leve Colocou a parede Você vê gente que o aparelho não quer nem sair Saiu agora Então já parte de baixo aí ó Ficou muito legal Agora só um pouquinho aqui em cima Tô vendo pelo sol aqui Então mais uma vez vamos ter que Ó Preencher a peça aqui novamente Ó A peça Tira esse pedacinho aqui ó Lá fora Tá quente hein gente É quente Tá gravando meu Deus Tá sim Um milímetro tá faltando desamassado De nove milímetros ó Caiu pra um Só uma brechinha de nada Às vezes você vai vender o carro O cliente nem vê isso aí Nem percebe Mas vamos deixar perfeito né Vamos ligar aqui a extensão novamente Ligar a extensão novamente Vamos lá Só um milímetro Tô um pouquinho nervoso meu Deus Mas A gente tem que pedir a Deus É saúde e paz Não é verdade gente Então por favor gente Se inscreva no nosso canal aí Ajude Né Nando Gonçalves aí Esse serviço merece um like gente Merece a sua inscrição E vou ensinar como você fazer esse aparelho Sem gastar nenhum centavo Visse Então aqui ó Está faltando apenas um milímetro Da desamassadura Aqui embaixo tem um pouquinho Aqui embaixo tem um pouquinho Mas é tão ó Não tem quase nada aqui Aqui embaixo Ele aqui ó Zerou tudo ó Só ali tem um milímetro E a gente que trabalha com isso Tem que fazer ser Bem perfeccionista Que o cliente Quer passar a mão Quer ver desse jeito aqui ó Então o serviço está bom Aqui com a massinha gente Isso aqui sai Só o suor do rosto sai ó Passou um pouquinho aqui A buchinha Fica perfeito o serviço Então vamos lá Esperar aqui secar A puxadinha foi Foi devagar Estou com medo de amassar muito Botei pouca cola Gente Para mim está bom Mais do que o suficiente Que tem aqui apenas um milímetro Então valeu Ó Você olha assim ó De lado Você não vê nada desamassado Só que a gente tiver uns olhos Lanterneiro Martelinho de ouro Vê que aqui está um milímetro Mas quando você olha de lado aqui ó Você não vê exatamente nada Então merece um like Deus abençoe Merece sua inscrição E vamos ver Como fazer o aparelho Ok Tchau tchau